Música Então galera, todo mundo pergunta sobre ângulo Eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar pra vocês O que eu desenvolvi pra conseguir gravar de cima Bom, olha só essa grande genialidade aqui Que eu desenvolvi Isso aqui nada mais é do que um Uma haste que eu fiz Na base da engenharia mesmo Coloquei uma webcam aqui Que eu comprei lá na De São Paulo por 30 contas Coloquei aqui, tem imagem muito péssima mesmo Mas provavelmente A partir desse mês que vem eu vou filmar meus vídeos em HD Vou comprar uma câmera nova Vou trocar essa câmera que tá aqui na ponta Por uma câmera que filme em HD Pros vídeos ficarem realmente muito legais E Eu desenvolvi aqui né Essa ferramenta Aí eu coloco ela em algum lugar Aí eu vou desenho de baixo dela Por isso que fica por cima Entenderam? Por isso que é filmado de cima O ângulo Aí dá pra acender as luzinhas lá Tiver muito escuro também Então olha que coisa mais doida né Bom Então se você também tá começando a desenhar agora Vou usar pra você ter uma base Como você vai posicionar a sua câmera Pra você fazer os seus vídeos também Entendeu? E é isso pessoal Esse vídeo aqui eu não sei se tem mais alguma coisa pra eu mostrar Bom, vou mostrar aqui Vou mostrar os vídeos mais legais E eu já assisti no YouTube Eu acho que vocês querem ver também E é isso Bom, aqui já dá pra você ter noção né De como que é a Como que eu filmo Meus vídeos Bom, aqui já dá pra você